Sou assessor parlamentar do vereador da Lei do Trânsito. Nós viemos aqui na comunidade do Parque das Águas verificar realmente o número de denúncias que é alto contra a Copasa. A comunidade aqui está sofrendo muito com a falta do reabastecimento de água. Sempre falta água constante aqui. Fica 10, 12 dias sem água. Quando a gente vai constatar com isso, né? A Laquizas alegra que é problema de manutenção na bomba, mas na verdade eles cortam a pressão da nossa água. Recebemos aqui no nosso gabinete a denúncia de falta de água no Parque das Águas e vamos protocolar na Copasa um pedido de explicação e vamos exigir da Copasa que ela cumpra a sua parte do contrato fornecendo água depois que o cidadão paga a conta. E vamos pedir ajuda ao executivo para fazer a Copasa cumprir a sua parte do contrato que é fornecer água para o nosso munícipe.